O nome de Jesus meu O nome de Jesus meu Maior que tudo é O nome de Jesus meu Mãe de Deus O nome de Jesus meu O nome de Jesus meu Mãe de Deus Música O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste Vivo esta És invencível Inigualável Hoje pra sempre Tu reinarás Pois teu é o reino Só tu é a glória E acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus meu Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Pai 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu sei Que sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sem a Tua vontade Mais preciso aprender A confiar Em Ti Mais preciso aprender A descançar Em Ti Mais meu Senhor Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Ooooooooh 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 Também sei Que nada acontece Sem a Tua vontade Ooooooooh 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 Mais preciso aprender A confiar Em Ti Mas preciso aprender A descansar Em Ti Tu és meu Senhor Ooooooooh Ooooooooh Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Daqueles que te amam Ahô Ooooooooh Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam O melhor do gospel é Mix Outro Se inscreva. 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 De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não precisa haver fenômenos pra crer em ti Não pronto nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustentar-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te dizer E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não pronto nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustentar-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustentar-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Você não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Megadance DJs connection Mixagens Carlos Carlos Holanda DJ O melhor do gospel remix O melhor do gospel remix Eu de Abraão Sei que nunca quebrará A minha moça que me fez Provado já está Que o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meia Mente a tempestade Eu firmestarei Que não possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Fiel Tu és Senhor Fiel Tu és Senhor A mim Fiel Tu és Senhor A mim Tu nascer do sol Ao anoitecer Eu te louvarei Fiel Tu és Senhor Fiel Tu és Senhor Fiel Tu és Senhor Fiel Tu és Senhor A mim Fiel Tu és Senhor A mim Tu nasceu do sol Ao anoidecer Eu te louvarei Vinha, tu és Senhor A mim A mim O melhor do Gospel Remix 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E hoje posso ser irmão A sua morte não foi em vão Os meus pecados ele me derrubou Na cruz morreu e me salvou Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem a ti Eu vou brincar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Habitar no céu pra sempre Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem a ti Eu vou brincar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Habitar no céu pra sempre Oh, 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 oh Eu vou brincar ao mundo Eu vou brincar ao mundo Eu vou brincar ao mundo O mundo não é o meu lugar No céu de luz eu vou morrer Eu vou cumprir minha missão Levar ao mundo a salvação Jesus, és meu salvador Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem a ti Eu vou brincar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Habitar no céu pra sempre E hoje posso ser irmão A sua morte não foi em vão Os meus pecados ele me derrubou Na cruz morreu e me salvou Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem a ti Eu vou brincar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Habitar no céu pra sempre Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem a ti Eu vou brincar ao mundo Que tu és amor E contigo eu vou Habitar no céu pra sempre Oh, 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 oh E contigo eu vou E contigo eu vou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma